Estão ligados que agachamento com a barra existe o por trás, o pela frente e acima da cabeça, né? O por trás é com a barra nas costas, o pela frente é com a barra na frente e o por trás é com a barra acima da cabeça. Só que você acha que eu vou colocar meu aluno direto pra cá? Não. Não vou colocar meu aluno direto pra lá. Eu vou ter que ensinar ele a fazer um agachamento. Um agachamento decente. Hoje vão haver alunos que já com experiência, beleza, eles já sabem agachar, tu vê, ele consegue, vem e começa aqui direto. But, but, a maioria não sabe. Inclusive risco a dizer que vocês que estão aí me assistindo agora, profissionais, alunos, principalmente profissionais, não sabem também. Tu vai pedir fazer um agachamento profundo, tu não tem mobilidade, tu trava, bunda empina, perde as costas. Cuidado. Vamos fazer um progressivo aqui pra vocês terem a ideia. Tipo, vamos supor que o meu treino hoje, eu montei o treino pro cara mais avançado. O cara tá comigo há oito anos, botei front squat. Beleza, o que que vem antes dele e o que que vem depois dele? É isso que você precisa saber. O que que vem antes do agachamento frontal de regressivo, ou seja, como que ele pode se facilitar e o que vem depois? O que vem depois, o HHS, ele é mais difícil que o front porque exige mais. Exige estabilidade capular, exige todo o corpo funcional pra fazer um HHS decente. O HHS com carga. Mais o regressivo. Aqui o avançado, aqui o Chuck Norris. E o intermediário, o iniciante, a vovozinha, o sedentário, o cara que não tem coordenação nenhuma, o cara que pegou Covid, ficou internado dois meses e não tem coordenação motora, perdeu força. Muita gente me pergunta isso, tá? Como é que eu vou atender pessoas que, enfim, ficaram debilitados do Covid? Então, tu tem que ter isso aqui no teu método. Todos os exercícios tem que ter o antes e tem que ter o depois. Agora, quantos antes e quantos depois vai da tua carga horária e o quanto de conhecimento você tem e o quanto você pratica.